Posso eu conduzir para você? Sim ou não? Não. Se você conduz, você pode. Eu posso. Eu tenho. Na verdade, não aqui, mas eu tenho. Não, gente, agora é sério. Para com essa porra. Porque eu vou ter e depois eu vou ver. Você não dá pra ver, tá escuro. Não, eu não é ver, é escutar minha voz. Precisa. Tá, mas nós estamos... Quanto já deu? 30 dólares? Não. Mamãe, 10 dólares. Pois é, mas eu pago 12 chamando o táxi até minha casa. É que eram os pobres. Os pobres de marré desse. Eu sou pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre de marré, marré, marré. Sou rico, rico, rico de marré desse. Sou rei, mandou. Tá gravando, né, Marta? Não, não. Não encosta a câmera. Não encosta na câmera. Não. É que é Big Brother. Você não pode encostar na câmera, senão você vai tomar um xingulo boninho. Eu vou me esconder. Meu, ele tá... Onde tá essa porra desse McDonald's? Não, filho. Nossa, agora eu pego. Lá na frente. Depois de andar pufite inteiro, nós estamos chegando. Alô. Eles querem dólares. Na casa. Pois é. Isso, eu estaria ligando pro táxi aí na minha casa me buscar. Você não tava na tua casa, retardado? Você tava no dedinho. Cabeçudo. Eu morava aqui. Atrás daquele carro. Não, na frente, na verdade. Na frente daquele carro. Isso. Do lado do Doll Halls. É tipo um... Aqui é um puteiro. É que eu não entendi porque ele foi pra lá e depois ele voltou. Pois é, porque ele entra. Eu morava nesse... Eu morava aqui, ó. Nesse condomínio. Olha! Parece um puteiro. Não, do lado ali é making a McDonald's. Please stop at McDonald's. Tá aberta essa porra? Tá. É 24 horas e nós vamos no drive tour a pé. Eu entendo que tá tudo bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Tchau, tchau.